Certamente você se recorda da manifestação monstruosa do dia 7 de setembro E também você se recorda da carta que Jair Messias Bolsonaro fez juntamente com Michel Temer E encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes Você se recorda desse fato, não se recorda? Muita gente ficou triste, muita gente ficou desapontada Muita gente ficou indignada Pois foram milhões e milhões de pessoas para as ruas A maior manifestação que já aconteceu no Brasil Mas antes de falar sobre isso Vou mostrar esse vídeo para vocês, cara E o que o presidente Jair Messias Bolsonaro revelou Em uma conversa particular com Temer E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes O que que era com isso? Essa questão, julgada agora há pouco por 3 a 2 O ministro Alexandre de Moraes falou Temos jurisprudência em cima do Franciscini Para caçar registro e prender candidatos que, porventura, duvide do sistema eleitoral A dúvida, o debate faz parte da democracia Onde não há debate, há ditadura Eu tenho a obrigação de agir Tenho jogado dentro das quatro linhas Não acho uma só palavra minha Um só gesto, um só ato Fora da Constituição Será que três do Supremo Tribunal Federal Que pode muito Pode continuar achando Que pode tudo Eu não vou viver como um rato Tem que haver uma reação E se a população achar que não deve ser dessa maneira Preparem-se Para ser prisioneiros Sem algemas O ministro que solta o Lula É o mesmo que está à frente do Tribunal Supremo Eleitoral Dando as cartas Como dono da verdade E nesse vídeo aqui Jair Messias Bolsonaro revela A conversa que ele teve com Michel Temer E o ministro Alexandre de Moraes E você vai entender o porquê da carta O senhor chegou a falar na semana passada Sobre uma nova modalidade de ladrão Que seria o ladrão de liberdade O senhor falou isso Eu queria entender E aí o senhor falou É importante que a gente lute Que a gente vá à guerra Para defender nossos ideais E que o povo saiba o que está acontecendo Quando o senhor diz isso E ir à guerra Já tem uma comoção O que o senhor quer dizer? É um sentido figurado Ou é de verdade mesmo? É ir às ruas Tá certo? Mas também agora Não apenas ir às ruas Saber o que eu pretendo fazer Em ato contínuo O que poderia ser feito então? Olha, o que está sendo organizado Por exemplo É o 7 de setembro É onde a presença do povo Estaria dando uma demonstração De que lado eles estão Nós não estamos preocupados De se fulano de tal Vai ser eleito presidente da república Ou governador ou senador Desde que as eleições Sejam transparentes e limpas E possam ser auditáveis Agora, o senhor no ano passado Teve Houve essa mobilização No 7 de setembro O senhor participou Discursou Depois o senhor até disse Ah, acho que eu me excedi E fez um gesto Um gesto Fez uma carta Eu vou te falar uma coisa aqui Eu vou te preparar de mim Primeiro eu vou te dizer Estava eu, o Michel Temer E o telefone celular na minha frente Ligamos o Alexandre Moraes Conversamos por três vezes com ele E combinamos certas coisas Para assinar aquela carta Ele não cumpriu Nenhum dos vídeos Que combinei com ele Bom pessoal Agora você entende O porquê O negócio da carta Ele combinou Com o Alexandre Moraes Alguns itens ali Que ele não quis revelar Porém Bolsonaro foi bem claro Bicho Segundo o Bolsonaro Aqui Pelo amor de Deus Não sei o que estou falando É o Bolsonaro Porque eu não quero ser preso O ministro Alexandre Moraes Não cumpriu nada Do acordo Pessoal Me ajude no compartilhamento Deixe seu comentário Aqui embaixo Jair Messias Bolsonaro Precisa do nosso apoio E nós Pais e mães De família Que amamos Deus Amamos nossa família Defendemos a pátria Precisamos Cara A cada segundo Da nossa vida Defender A constituição Brasil acima de tudo Deus acima de todos 31 de julho O meu nome é Renato Taroco O meu nome é Renato Taroco A minha irmã O meu nome é Renato Taroco E Renato Taroco É Renato Taroco